O segundo livro das crônicas, capítulo 16. No ano 36 do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e começou a cercar de muralhas a cidade de Ramá, para assim controlar o movimento na estrada que ia até Jerusalém. Por isso, o rei Asa pegou prata e ouro do templo e do palácio e entregou a alguns dos seus servidores, a fim de que levassem para Damasco e dessem ao rei Ben-Hadad da Síria. Junto foi a seguinte mensagem. Vamos ser aliados como eram os nossos pais. Esta prata e este ouro são para você. Retire agora o apoio que você está dando a Baasa, rei de Israel, para que assim ele tenha de tirar os seus soldados do meu país. O rei Ben-Hadad concordou com a proposta de Asa e mandou que os seus comandantes e os seus exércitos atacassem as cidades de Israel. Eles conquistaram Ijom, Dan e Abel-Main e todas as cidades armazém do território de Naftali. Quando o rei Baasa soube do que havia acontecido, parou de construir as muralhas de Ramá. Aí o rei Asa mandou chamar todo o povo de Israel. E eles levaram dali as pedras e a madeira que Baasa havia estado usando para construir as muralhas em volta de Ramá. Com esse material, Asa construiu muralhas em volta de Jeba e de Mispah. Por esse tempo, o profeta Hanani foi falar com o rei Asa de Judá. O senhor confiou no rei da Síria. Em vez de confiar no senhor, seu Deus. E por isso, o exército do rei de Israel conseguiu fugir. Não é verdade que os soldados da Etiópia e da Líbia formaram um enorme exército com muitos carros de guerra e cavaleiros. No entanto, o senhor confiou em Deus, o senhor. E ele lhe deu a vitória. Deus está sempre vigiando tudo o que acontece no mundo. A fim de dar forças a todos os que são fiéis a ele com todo o coração. Desta vez, o senhor fez uma loucura. E por isso, de agora em diante, o senhor vai estar sempre em guerra. Asa ficou tão zangado com o profeta que mandou amarrá-lo com correntes e metê-lo na prisão. E foi nesse tempo também que Asa perseguiu algumas pessoas do seu próprio povo. Todas as outras coisas que o rei Asa fez, desde o princípio do seu reinado até o fim, estão escritas na história dos reis de Judá e de Israel. No ano 39 do seu reinado, ele foi atacado por uma doença muito grave nos pés. Mesmo assim, não pediu socorro a Deus, o senhor, mas confiou nos médicos. No ano 41 do seu reinado, Asa morreu. E foi sepultado no túmulo que ele tinha mandado cavar na cidade de Davi. Encheram o túmulo de perfumes e de várias especiarias que tinham sido preparados com muita arte. E colocaram o corpo ali dentro. Depois fizeram uma enorme fogueira em honra dele. Obrigado. Obrigada.